Música Sempre quando vem mineiro aqui, eu sempre falo para a Consuelo, quando ela está aqui, eu faço questão de contar também. Tem que contar um calzinho, né? De mineiro. Por que não? E às vezes também você conta o mineiro, ele tem um jeitinho muito... Eu falo muito... Mineiro tem duas coisas que nunca, nunca não faia. Barbinha rala no queixo, atrás da orelha é uma paia. O mineiro tem uma característica muito interessante, que ele é maroto, marotinho, estou dizendo caboclo, que eu conto os causos. Aqui em São Paulo nós temos o nosso caboclo, o sertão da roça aqui, que é decantado e cantado pelo Cornélio Pires, nos livros e tal, que é um grande estudioso disso, que é uma característica diferente. O mineirinho já é uma coisa mais espertinha em outro aspecto, sabe como é? Ele está sempre com as respostinhas que você não espera. Por exemplo, o caboclo mineirinho queria pescar no mar. Mas como é que ele vai pescar no mar, né? Aí ele arrumou um canoeiro. Ele falou, você pode me levar no mar? Eu quero pescar no mar. Aí, quanto é que o senhor quer para me levar lá no meio do mar? Aí o canoeiro falou, não quero nada. Eu levo você sem cobrar nada. Ah, é? Há gente boa aqui de São Paulo, ainda na região de aqui, né? Tá? Não cobrar nada. E foi pescar. Chegou lá no meio do mar, pescou o dia inteiro. Na hora de ir embora, falou, agora vamos embora? O mineirinho falou. O canoeiro falou, agora é 500 pau para levar de volta. Aí o mineirinho olhou para ele e falou, agora é que eu descobri por que Jesus veio a pé. Andando em cima d'água, né? É. Tem outra de mineirinho, tá vendo? Que é, se o mineirinho, se tivesse a pena de morte por fuzilamento no Brasil e o mineirinho fosse ser morto, na frente do pelotão, o comandante lá, que é o sargentão, assim, apontar! E o mineirinho dá lá, vai ser morto. Aí o senhor quer, tem a última vontade. O senhor quer venda, falou para o caboclinho. O mineirinho falou, nossa, venda? Ir na venda? Não, que ir na venda? Venda do zóio, o senhor não vê a morte. Ele falou, não, não, eu ofereço o zóio mesmo, já não. Não tinha venda nenhuma, não. Pensei que fosse outra venda. Aí fechou o zóio. Então o senhor não quer venda? Não, não quer venda. Então sua última vontade, fala aí. O mineirinho, hã? Minha última vontade? É, a gente é obrigado, aqui no quartel, aqui, a fazer a última vontade da pessoa que vai ser morto, né? Ah, é? Eu quero comer jaca. Aí o comandante falou, mas agora não é tempo, só daqui seis meses. Falei, faz mais, eu espero. Viu só? Então, agora todo dia, de segunda a sábado, às oito da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos, por causa do dia. Bom dia, Brasil! Tchau! Tchau! Tchau!